Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós vamos dar continuidade aos estudos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Volto a convidar vocês, nós lançamos um curso que contempla questões comentadas inéditas sobre a legislação de interesse institucional. E esse curso já está pronto. Você pode passar no site agora, eleitoralcombruno.com.br e adquirir o curso. Tá bom? Então vamos falar hoje mais um pouquinho. Os artigos que nós vamos trabalhar é o do 143 ao 145 do Regimento. Começando então, o 143 prevê que considera-se em curso na sanção de suspensão temporária do exercício do mandato, por falta de decoro parlamentar, o deputado. Então nós estamos falando aqui de suspensão temporária do exercício do mandato. O deputado que reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do artigo antecedente, vocês puderam perceber isso quando estudamos os artigos anteriores, reincidiu nessas condutas, nós temos aqui a possibilidade da sanção de suspensão temporária do exercício do mandato. O que mais? O deputado estadual que pratica a transgressão grave ou repetida, reiterada aos preceitos do regimento interno, também é possível a suspensão temporária. Aquele que revelar conteúdo de debate ou deliberação que a assembleia ou comissão haja resolvido, que devam ficar secretos, e ele revelar esse conteúdo, também é possível. revelar informação e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento, também. Faltar, sem motivos justificados, a 10 sessões ordinárias consecutivas ou a 45 sessões intercaladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária. Tá certo? Então essas condutas encorrem ao deputado estadual na sanção de suspensão temporária do exercício do mandato. Nos casos dos incisos 1º a 4º, então estou apenas tirando a questão das faltas, né? A penalidade, ela vai ser aplicada pelo plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples, assegurada a um frator ampla defesa. Então, a conduta 1, 2, 3 e 4, quem aplica é o plenário. Vamos anotar aqui, na frente de cada um desses incisos, pra gente não poder esquecer, ok? Na hipótese do inciso 5º, ou seja, na questão das faltas, 10 consecutivas e 45 intercaladas, a mesa aplicará de ofício o máximo de penalidade, resguardado o princípio da ampla defesa. Então aqui, no inciso 5º, quem aplica não é o plenário e sim a mesa de ofício. Certo? Artigo 144. A perda do mandato, aplicar-se-á nos casos e na forma previstos no artigo 138 e seus parágrafos. Então, só voltar lá no vídeo do artigo 138, que você vai observar como que se dará a perda do mandato. A renúncia do deputado, submetido a processo que vise ou possa levar à perda de mandato, terá seus efeitos suspensos até a deliberação do plenário. Certo? Então, a renúncia do deputado, submetido ao processo que vise ou possa levar à perda de mandato, terá seus efeitos suspensos até que o plenário delibere. Artigo 145. Quando, no curso de uma discussão, um deputado for acusado de ato que ofenda a sua honra, a sua honorabilidade, pode pedir ao presidente da Assembleia ou de comissão que mande apurar a veracidade de argüição e o cabimento de censura ao ofensor no caso de ser improcedente àquela acusação. Então, está em discussão, deputado e outro. E um, ofende a honra. Esse deputado ofendido, ele pode pedir ao presidente da Assembleia ou de comissão, ou presidente de comissão, para apurar esse fato que foi colocado nessa discussão. Certinho? Então, hoje nós vimos dos artigos 143 ao 145. Até o próximo vídeo. Me siga no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.